As adolescentes com a idade entre 12 e 14 anos foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil depois que a direção da escola Emília Ferreira tomou conhecimento que uma delas estava de posse de uma arma branca e ameaçava as colegas. Foi um determinado copom para deslocar no colégio Emília, na escola Emília, a respeito de uma ameaça envolvendo a arma branca. Chegamos no local lá, conversamos com a vice-diretora, já estava com os postos da altura lá da ameaça, na sala de diretoria e conversamos com ela a respeito da ameaça e ela falou que era mentira das amigas dela. Aí conversamos com as vítimas e ela falou que foi visto com ela de manhã uma arma branca, uma faca, na verdade era um canivete e ela tinha assumido esse canivete. E ameaçava ela de morte e falou que não ia matar ninguém, que ia furar um naquele dia. Aí inclusive ia matar elas, ela saiu correndo e falou com a diretora. Aí a gente retornou para conversar com ela e falou que era mentira das amigas dela, que não estava com faca. Aí como nós dispomos de uma PFEI, que é a soldada do Viva, fez a busca municiosa nela na presença da vice-diretora, que é a solicitante, e encontrou nas vestes dela a arma branca, tipo anivete. E diante de um caso desses, qual é o procedimento? A gente conduzindo as partes da delegacia, a solicitante, a suposta altura, que é a altura na verdade, e as vítimas. Chegando no DP aqui, foi apresentada na delegacia e a delegada achou por bem, fazia o flagrante dela por ameaça e o posto de arma branca. Numa situação de problemas na escola, é importante que os alunos levem o conhecimento da direção para dar segurança para toda a comunidade escolar? É, com certeza. A gente está vendo a mídia dia a dia, os fatos que estão acontecendo hoje em dia, a gente fica até esterrorizado, mas acontece. Então, a população não precisa ter medo. Procura a diretoria, procura os pais, procura um policial, denuncia o uso de droga, ilícita, arma branca, ameaça. Por mais que seja o problema, denuncia, não tenha medo, que a gente está averiguando e vai dar segurança à sociedade, para evitar acontecer uma maior. Então, agir antes de acontecer. A menor, que tem 14 anos e tinha a posse da arma, já tem outras passagens e histórico de comportamento que pede repreensão. Ela disse que as colegas se estavam mexendo com ela. Uma das meninas ficou caçando encrenca comigo, só. E que tipo de encrenca? Você quer falar o que era? Fica me implicando, me xingando, inventando coisas que não existem. Você já teve outros problemas na escola? Não. Como que você conseguiu esse canivete? Cumpri. Um cara que sai vendendo na rua, vendendo canivete, piceira. Seu pai sabe que você comprou? Não. Se ele soubesse, ele nem tinha deixado comigo. Você usa drogas? Não. E bebida alcoólica? Também não. A direção e coordenação da escola acompanhou todo o trabalho na delegacia. Os pais das meninas ameaçadas foram chamados para receberem as filhas. A madrasta da autora compareceu na delegacia para as providências necessárias.